Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual. Galera, vale a pena comprar um caminhão bitruque? Nesse vídeo eu vou trazer aí alguns valores de alguns caminhões bitruques aí no Brasil e vocês tirem as dúvidas de vocês se vale a pena ou não ter hoje um caminhão bitruque na frota. Galera, o bitruque, o 8x2 ou o 8x4, ele tem 8 pontos de contato com o solo e 4 eixos, né? Sendo 2 dianteiros direcionais. Por 4 eixos o bitruque tem uma capacidade maior de transporte, mais capacidade do que um caminhão trucado e o seu peso bruto total chega a 29 toneladas. São, por exemplo, caminhões granuleiros e caminhões tanque aí, tanto faz, você pode colocar qualquer tipo de implemento aí em caminhões bitruques, beleza? Bom, então vamos começar no estado de São Paulo, né? Que é um dos maiores estados em população do Brasil aí, né? Galera, um Bob Esponja 24-250 do ano de 2010, com 90 mil quilômetros rodados, no baú refrigerado, está numa média de 295 mil reais. A Pezinha, também ano 2010, com 219 mil quilômetros rodados, também no baú refrigerado, está 400 mil reais. Agora, um Ford Cargo 17-22 do ano de 2011, com 370 mil quilômetros rodados, está numa média de 150 mil reais. Um Atego, galera, 30-30 no baú, está numa média de 485 mil reais. Galera, lembrando que todos esses caminhões que eu estou falando é caminhões bitruque, beleza? Atego 24-26, ano 2012, com 527 mil quilômetros rodados, está numa média de 140 mil reais. Agora vamos para o meu lindo e belo estado de Minas Gerais. O Bob Esponja 24-280, também do ano de 2012, com 580 mil quilômetros rodados, está numa média de 260 mil reais. Mais um Atego, agora, só que esse é o 24-25, um pouco mais antigo, do ano de 2010, com 390 mil quilômetros rodados, está numa média de 225 mil reais. Agora o meu queridíssimo Volvo VM 270, do ano de 2013, com 300 mil quilômetros rodados, está numa média de 310 mil reais. É um dos melhores caminhões, é um dos melhores caminhões que eu acho, galera, no bitruque, eu já sempre falei isso no vídeo, né? É o Volvo VM. Ford Cargo 24-28, do ano de 2012, com 748 mil quilômetros rodados, está numa média de 220 mil reais. Agora o Atego 24-26, do ano de 2014, um dos mais novos aí agora, até o momento desse nosso vídeo, com 460 mil quilômetros rodados, está numa média de 240 mil reais. Agora vamos para um estado, galera, que vende muito caminhão bitruque, é um dos estados onde tem mais caminhões bitruques aí do Brasil, que é o estado do Paraná. Galera, um Volvo VM, do ano de 2011, 260, no baú, com 245 mil quilômetros rodados, está numa média de 230 mil reais. Mais um Volvo VM agora, galera, só que esse é do ano de 2013, né? O Volvo VM 270, com 365 mil quilômetros rodados, está numa média de 220 mil reais. Agora o primeiro desse nosso vídeo, galera, a Scania P, 270, sou apaixonado por P, ano de 2011, porém um pouco antiga, né? Com 745 mil quilômetros rodados, se eu não estiver enganado, galera, esse é o caminhão mais rodado até agora nesse nosso vídeo. Ela está numa média de 315 mil reais, porém não deixa de ser um caminhão muito bom. Mais uma Pzinha agora, galera, só que essa é a mais conhecida, né? A Pzinha 310, do ano de 2016, com 100 mil quilômetros rodados, está numa média de 240 mil reais. Lembrando, galera, que todos esses valores são de cada estado do Brasil, por que talvez no seu estado não seja esse valor. Mas isso é relacionado a alguns dos estados do Brasil. O Bob Esponja 24280, do ano de 2012, com 346 mil quilômetros rodados, está numa média de 190 mil reais. O Bob Esponja também é um dos melhores caminhões que a Volkswagen fez na linha, na categoria truque e bitruque, né, galera? Para mim, sem dúvida, é um dos melhores motores aí da rodagem. Mas o que vocês acham, galera, vale a pena hoje no Brasil ter um caminhão bitruque em relação a valores, em relação a pedágio, em relação a peso de balança? Compensaria? Você teria um caminhão desse aí na sua frota? Eu sou suspeito em falar, né, galera, porque eu trabalho em um caminhão bitruque. Mas eu sim, se eu tivesse um capital para comprar um caminhão bitruque, com certeza eu compraria, porque é um ótimo caminhão em relação a peso, em relação a economia e tudo mais, beleza? Então deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e deixa nos comentários também se você compraria ou não. Então é isso, fiquem todos com Deus, valeu, tudo de bom.